E vem tocando a bola, ali o esporte, tem um pão de defesa, já roubou a bola, tocou pro teste, teste para Daílson, Daílson chutou pro gol de fora da área! Gol! Laço, Daílson! Chutou ali de fora da área, o goleiro não viu nem a cor na bola E agora entrou para o fundo do gol do esporte! Um para o Grevinha, zero para o esporte! Vem jogando ali no canto de ataque, vem trocando o passe ali para o teste, teste ali para o Leandrinho, Leandrinho ali passou no meio ali dos jogadores, entrou na área, chutou pro gol! Grande jogada de Leandrinho e chutou pro gol! Gol é do Grevinha! Leandrinho fez uma grande jogada ali, entrou no meio de cinco ali do esporte! E mandou para o fundo do gol do esporte, fazendo o segundo gol para o Grevinha! Grevinha ganhando de dois a zero, e lá vem o Grevinha, já no campo de ataque! Vem tocando a bola ali, já tá ali perto da grande área! Gabriel tocou ali para o Testa, a Testa entrou dentro da grande área, já deu o corte, deixou o jogador na saudade, chutou pro gol! Gol! É do Grevinha! Testa faz o terceiro gol para o Grevinha! Fez o corte ali no jogador e mandou para o fundo do gol do esporte, fazendo o terceiro gol! O Grevinha tocando a bola, aqui no campo de ataque! Vem jogando aqui pela esquerda, fez o cruzamento e o Testa! De primeira, de primeira, gol do Igrevinha! Testa de novo, faz o segundo dele na partida! Fazendo o quarto gol para o Igrevinha! Aqui no estádio, Augusto Jorge Estevam em Pindorama! Quatro para o Igrevinha, zero para o Esporte! Enquanto o Igrevinha vai goleando o Esporte Futebol Clube! E lá vem o Leandrinho, ali no campo de ataque! Entre dois ali, fez a finta, entrou dentro da grande área! Foi derrubado! E o Juiz já marca a pênalti para o Igrevinha! É pênalti para o Igrevinha, em cima do Leandrinho! O Michel já está ali para bater o pênalti! Pegou a bola na mão e vai bater o pênalti o Michel! Já colocou a bola ali no meio, ali! Vai para o pênalti! Ali o Michel! Mas parece que ali ele vai deixar para o LP bater! Vai bater o pênalti o LP! Vai se consagrar agora o LP, hein! Se fizer o gol, o LP se consagra, hein! Vamos lá, LP! Pegou, bateu no meio do gol! E o goleiro defendeu! Perdeu a oportunidade o LP de fazer o quinto gol para o Igrevinha! Forte! Tentando buscar o primeiro gol, ali pelo meio, no campo de ataque! Vem jogando ali, já entrou ali dentro da grande área! Foi ali já pela lateral, na linha de fundo, fez o toque ali, já passou ali por um e foi derrubado dentro da área! É pênalti para o esporte bater! O juiz já está marcando ali, pênalti para o esporte! Pode ser uma grande oportunidade agora para fazer o primeiro gol! Aqui no estádio, Augusto Jorge Estevam! E vai para o pênalti! O jogador do esporte! Já colocou a bola ali! Já tomou a distância! Já está tudo certo! Já está autorizado ali para bater o pênalti! Foi na bola ali, pegou, bateu! Gol! É do esporte! Faz o primeiro gol esporte! De pênalti! Quatro para o Igrevinha! Um para o esporte! O Igrevinha lá no campo de defesa! Já foi ali no campo de ataque! Deu o passo ali para o Testa! O Testa ali para o Daílson! Daílson ali na frente do goleiro! Deu o passo para o Michel! Michel para o Daílson! E chutou para o gol! Devagarzinho! Ela foi lá dormir no fundo do gol do esporte! Gol! Do Igrevinha! Daílson de novo! Faz o quinto gol! Para o Igrevinha! Cinco para o Igrevinha! Um para o esporte! Estamos já no final do jogo! E o quinto gol saiu! No finalzinho do segundo tempo! Vem jogando aqui pela esquerda! Dá tempo para mais um, hein? Dá tempo para mais um! Entrou ali na área! Fez o corte ali! Passou no meio de dois! Deu o passo ali para o Testa! Testa chutou para o gol! Gol! É do Igrevinha! Testa! Faz o sexto gol para o Igrevinha! Agora sim é o final do jogo! Deu tempo para mais um! Fez o sexto gol! E festa para o Igrevinha! No finalzinho do jogo! Que todos vocês fiquem com Deus! E até a próxima, se Deus quiser!